Música Perdi minha gaita ré, nunca mais eu pude achar Por isso passou pela quem minha gaita encontrar Por isso passou pela quem minha gaita encontrar Música Não te entrega, Xavier Música Chorava com a barriga, como só ela chorava Se amou, se amou, se solteira, por certo me namorava Se amou, se amou, se solteira, por certo me namorava Música É isso aí, Churubens, passa! Música Certa vez fui no comércio, na cancha do Tio Té Me entreteram nas carreiras pra roubar minha gaita ré Me entreteram nas carreiras pra roubar minha gaita ré Nunca mais vão me engambiar lá desse jeito Era o pezão, sempre A homenagem aos fãs do Bilo Marique Música 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 É isso que eu falo, rigueiro, por isso que eu falo Música 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 Vamos lá, você Música 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 Música